E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Kingdoms Reborns. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixa seu like, se inscrever no canal de gostos dos amigos que vem que surgir demais. E, senhores, é o seguinte... Estamos aqui depois do último episódio de a gente ter feito grandes avanços, tá? Tanto na parte industrial, quanto na parte também da população em geral, né? Que a gente conseguiu aqui agora a primeira casa de nível 2 e também a gente conseguiu aumentar a nossa população pra quase 100. Bem, não só isso, mas a gente também conseguiu, dentro do possível, dar um jeito no problema de madeira, tá? Que a gente conseguiu agora começar, primeiramente, a usar o filtro pra desmatar apenas árvores que não são futíferas, muito bom. Luna foi atualizado para o nível 2, como assim, mano? O que seria esse Luna, mano? Será que há alguma casa aqui? Enfim, eu não sei. Talvez seja, inclusive, o nosso querido e maravilhoso concorrente aqui. Então, ele agora chegou no nível 2 das casas também, provavelmente. Enfim, ele tá aí um pouco mais poderoso. Dá pra ver que ele tá começando aqui a construir já umas oficinas de imóveis e tal, né? Mas o que interessa pra gente é o seguinte. Hoje a gente tem que resolver o problema de insuficiência de madeira, tá? Não tem jeito, a gente precisa de uma maneira mais sustentável de produzir isso. E também ver aqui como é que vai ser a questão da colheita de medicina, tá? A gente tá aqui com uma falta crônica de medicamentos. Na verdade, acabou os meus medicamentos. Agora acabou, tipo, 100% mesmo. Dá pra comprar alguns medicamentos aqui, né? Pra dar um jeito aqui, pelo menos durante esse primeiro momento. Mas a verdade é que os medicamentos já estão começando a subir de preço, tá? Dá pra ver claramente ali nos gráficos de preço que já tá começando a querer subir. E isso aí vai me trazer problemas com certeza, tá? Vou tentar vender aqui alguns produtos que eu tenho disponível aqui no momento, tá? E outra coisa também que eu vou tentar fazer é justamente fazer o outro porto pra gente começar a vender mais produtos, tá? Porque aí a gente já começa a dar um jeito de focar mais no comércio em si, né? Inclusive eu tenho que dar um jeito de dar cabo num monte de recursos. Vai ter couro pra caramba e tal. Isso eu não tô usando, né? Então acaba sobrando. Outra coisa também que a gente tem que fazer é o seguinte, tá? Minha produção de comida tá boa, mas já dá pra ver claramente que o consumo de comida tá aumentando bastante, tá? A gente melhorou aqui, né, em alguns pontos. Inclusive outra cidade acabou de passar pro nível 2. A gente melhorou aqui em alguns pontos, colocou mais um coletor de frutas, colocando aqui mais um pescador. Além disso também a gente melhorou a produtividade dos pesqueiros, colocando aqui um aprimoramento, né, de ferramentas de pesca. E, bem, isso fez. Obviamente a nossa produção de peixe aumenta bastante, mas aparentemente não foi o suficiente pra garantir a independência limitícia nossa. Olha as casas começando a passar pro nível 2. Coisa boa, né? E pra resolver esse problema das comidas, a gente vai fazer um chiqueiro que cria porcos pra conseguir comida. O problema é que pra fazer o chiqueiro você precisa de uma área gigante pra fazer o pasto, né? Seria ali a região, de fato, onde você vai criar os porcos. Sendo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai construir aí esse chiqueiro, né, aqui perto, tá? Da nossa cidade. Mas nem precisa de ser, tipo, todo dentro, né? A área que vai desmantar. E não precisa de ser todo dentro da minha região. Seria muito bom se o jogo conseguisse colocar aqui, né? Permitir a gente colocar algumas estruturas na diagonal, velho. Ficaria legal pra caramba. Daria pra fazer muita coisa. Mas, infelizmente, não tem jeito, aparentemente, né? Sendo assim, a gente vai fazer esse chiqueiro aqui, ó. Nesta região que vocês estão vendo, tá? Pelo menos, por enquanto, vai ficar aqui. Casa longe demais. É o que vocês estão dizendo, né? Deixa eu ver. Esse edifício pode estar muito longe de casas. Construa uma nova casa das proximidades pra garantir que esse edifício funcione eficientemente. Hum, então quer dizer que eu vou ter que construir algumas casas pro lado de lá, né? Tá, talvez, então, não seja tão interessante pra mim construir uma casa aqui agora. Porque eu não tô afim de construir outra zona residencial. Teria que fazer outra taverna, aumentar as manutenções, né? E um monte de coisa. Então, a gente vai juntar dinheiro pra comprar esse terreno de cima, tá? Isso é 1.730. O fato de ele estar um pouco mais distante da prefeitura, né? Faz ele ficar um pouco mais caro. Mas dá pra gente comprar, tá? Vamos só esperar a grana se levantar. A gente tá ganhando 200 aqui, inclusive, né? Bastante grana. Eu acho que vai dar bom. Chegamos a 100 habitantes. Inclusive, na verdade, já passou o limite de pessoas que eu consigo ter aqui, tá? A gente tá com 101 de 100 habitantes. E a gente pode pegar mais uma carta. A carta que a gente vai pegar é a de produtividade, tá? Onde a gente, inclusive, se quiser, a gente já pode colocar até mesmo na fazenda. Talvez não. Na fazenda não dá. Mas na fábrica de imóveis dá. O que já ajuda bastante, né? Inclusive, imóveis esses que a gente já tá produzindo, mas que tá com falta crônica de madeira. Olha só. Vale pra dizer que a gente já fez o lenhador aqui. A gente já tá trabalhando. E isso aí deve começar a produzir algumas madeiras pra gente que vai ajudar aí na nossa questão, né? Vou fazer aqui já umas zonas de estoque. Pra gente conseguir, enfim, armazenar as madeiras que a gente vai produzir ali. E, apesar de tudo, eu imagino que mesmo com aquilo ali, a gente não vai conseguir produzir madeira o suficiente pra sustentar tudo que usa madeira aqui, né? Produção de carvão. Também tem a produção de imóveis. Tem as próprias ferramentas que também usa. Enfim, fica complicado, né? Vou fazer aqui uma colheita bem foda aqui de árvores não frutíferas, tá? Você tentar manter as árvores frutíferas de pé. Tentar deixar isso aí uma prioridade. E a grana tá subindo mais rápido ainda agora, né? Que a gente tá com mais gente. Enfim, bora lá então levantar essas casas. Porque a gente não pode parar de trazer trabalhador não, cara. Se tiver falta de trabalhador aqui, a situação vai ficar muito mais complicada do que às vezes pode parecer já está. Então vamos construir aqui já mais algumas casinhas. E não só isso, a gente também precisa liberar aqui mais alguns terrenos, né, velho? Para liberar o resto do layout aqui, né? Tem bastante espaço ainda pra fazer casa aqui. A verdade é essa. A gente já fez aqui bastante atualização, tá? Pegamos aqui duas tecnologias que aumentam a eficiência de corta de madeira. Ou seja, a gente aumentou em 10% já, né? Tem as amantes de repolho também que são interessantes produzir comida. Apesar de que a comida a gente ainda tá conseguindo produzir de outras maneiras. Principalmente peixe, tá? Eu ainda prefiro ficar... A gente tá num lugar muito rico de comida. É muita laranja, muita fruta, muito animal. A gente ainda tem condição de construir alguns caçadores a mais. Então a gente ainda tem condição de apoiar a nossa produção de comida de outras maneiras. Vocês estão vendo que a gente já tá bem grande. E ainda não fez nenhuma fazenda de comida. Só de medicamento lá que eu tô precisando, né? Mas logo mais a gente vai ter que mudar isso daí. De qualquer forma, a gente vai agora partir pra cerâmica, tá? Depois da cerâmica, a gente tem duas opções. Ou a gente já parte pra idade média. Que a gente precisa de 10 casas nível 2 pra pesquisar. Mas não deve demorar muito, não. Ou então a gente já pode partir pros ranchos das ovelhas e estresação dos troncos de cogumelo aqui também. Que, inclusive, cogumelos é uma maneira da gente produzir comida de forma mais arcaica e mais simples também, né? Além disso, eu vou usar uma carta coringa pra já pegar mais um ou dois caçadores, tá? Pelo menos um, pelo menos. Então a gente já vai pegar ele aqui já. E já vamos colocar esse garotão por aqui. Ah, dá pra colocar aqui, ó. Bem do ladinho. Inclusive, eu já vou pegar aqui e construir um outro pátio de armazenamento do lado. Pra que a gente consiga armazenar tudo que tá ali, né? Eles tão bem lá na frente, bem longe da cidade. Então, eu acho que não tem muito um problema, né? Bem, agora sim a gente vai juntar grana pra comprar os terrenos aqui em volta. Inclusive, esse terreno aqui do lado, ele é um pouco mais barato. Muito mais barato, na verdade, né? 754 que ele custa. E vai ser ótimo pegar ele, porque a gente pode colocar outras coletoras de fruta, mas aí vai mais pra frente e dá pra ver a quantidade laranjeira que a gente tem. Aqui, por exemplo, a gente tirou todas as árvores que não eram frutíferas e dá pra ver que só ficou laranjeira. Mas olha a quantidade laranjeira que tem aqui pra cima. Isso tudo amarelo, essas árvores são laranjeiras, cara. Tudo, tudo, tudo. É muita coisa, tá? Às vezes eu tô achando que dá pra sustentar essa cidade inteira sem fazer nada de agricultura. Mas eu tenho certeza que não vai durar muito tempo, então... A gente tem que fazer uma hora. E acabou de ficar pronta as ervas medicinais. O que que acontece? As ervas medicinais, elas também são usadas pra curar doença, mas elas são diferentes dos medicamentos. Esse é o ponto, tá? Agora que eu vi essa diferença. E eu não sei exatamente como a gente vai transformar essas ervas medicinais em medicamentos. Se a gente for dar uma olhada aqui, né? A gente tem aqui a cervejaria que transforma o trigo em cerveja, que já dá pra gente fazer. Eu até deixei isso de lado, né? Nem foquei nisso ainda. Mas eu acho que esse sim vai ser talvez o engatilhamento da agricultura. Não vai ser nem pra comida, pra cerveja. Prioridades. Tem também o alojamento de pesca, que vai ser legal de a gente fazer mais um logo mais. Mas por enquanto eu acho que o caçado a mais ali já vai me ajudar. Tem as fazendas de cogumelo e tudo mais. Mas não tem nada que faça justamente a conversão das plantas medicinais pra medicamento, tá? Se a gente vier aqui nas pesquisas, vamos dar uma olhada pra ver se tem algo aqui relacionado a isso. E tem, tá? Fabricante de remédios. Ele fica na idade média, tá? Que a gente ainda não tá nela. E dá pra ver aqui, ó. Custa bem barato até, só que olha os recursos que a gente precisa. A gente precisa de tijolo e metal. Esse metal, inclusive, provavelmente eu vou ter que fazer no Ironwork, né? Que ele derrete minério de metal em barras de ferro. Ou seja, siderúrgica mesmo, né? A gente vai precisar desenvolver ainda mais o setor aí industrial. A gente ficou com um máximo de cinco cartas na mão, blá, blá, blá. A gente pode, inclusive, já pegar mais uma taverna. E eu acho que faz sentido, tá? Eu vou pegar essa taverna e vou comprar ela mesmo. Porque eu vou construir um segundo distrito residencial justamente nesta parte de cá, tá? Vou fazer outra aqui. E aí, a taverna é meio que o centro desse distrito residencial, né? Como se fosse ali o centrinho comercial do distrito residencial. Pelo menos por enquanto, né? Que é a única construção que eu tenho aí que afeta um raio. Mas porto comercial também seria extremamente interessante, tá? Porque a gente conseguiria fazer mais comércio. E isso definitivamente vai ser legal pra gente, tá? Sendo assim, eu vou pegar os dois, tá? Inclusive, o porto comercial seria legal a gente fazer até agora, eu diria. Só que como eu vou fazer? Isso é questão, né? Tipo, a gente tá num espaço aqui que tá um pouco complicado, né? Acho que esse porto comercial eu vou acabar atacando ele mais pro lado de cá. Justamente no segundo distrito residencial que a gente vai fazer. Que inclusive tem um santuário antigo aqui, né? Que eu não sei de que a gente pode fazer com eles. Mas uma coisa que a gente pode fazer, talvez até pra explorar por aí, é treinar alguém. Treinar algum tipo de unidade. Porque, cara, todo mundo, todos os outros carinhas aqui, todas as outras civilizações já tem o guerreiro, tá? Inclusive os guerreiros eles mudam, né? Pelo que eu tô observando. Tipo, existem alguns guerreiros aqui, tipo, dos árabeis, que o ataque é 14 e o HP é 1500. Esse daqui, é, se bem que todos os ataques tá 14, né? Mas o desenho muda. O desenho muda. O dos vikings também, ó. Eles tem um machadão na mão, né? Mas parece que o dano é o mesmo. Então, ok. Parece que tá bem tranquilo. Bem, acabamos de pegar a cerâmica. Não tem como pegar a idade média ainda. Então eu vou pegar o rancho de ovelho e depois a esterilização de troncos de cogumelos, tá? Inclusive dá pra pegar o oleiro e já comprar ele, assim como o poço de argila também. E eu não posso comprar mais coisa. Que problema, hein? Que problema. Bem, vou esperar então pra gente já construir esse chiqueiro, tá? Acho que vai ser a melhor opção pra mim, no caso. E esse chiqueiro, ele tem que ficar aqui nessa parte de cima, cara. Hum, preciso fazer comércio, tá? Agora que eu não preciso comprar medicamento, eu vou focar em vender o máximo que eu conseguir pra gente conseguir o máximo de grana. E definitivamente o que eu mais vou vender vai ser, pelo menos por enquanto, a parte dos... dos couros, tá? Vou vender couro aqui. Pior que couro levanta pouca grana, mas é a única coisa que eu consigo vender com um preço razoável e que eu tenho sobrando, né? Que eu não vou precisar agora. Então, vende aí, mano. Dá 400 e pouquinho. Tá bom. Em um, dois anos no máximo a gente junta grana aqui pra comprar esse terreno já. Bem, galera. O inverno chegou, tá? Felizmente eu tenho muita madeira, mas carvão que é bom, tá longe, tá? Porém eu posso fazer algumas coisas. Eu posso aprimorar primeiramente o queimador de carvão vegetal, tá? Que dá pra ver que a gente ganha de 10, 20 ou 30% de produtividade se essa cidade estiver no tier 2, 4 ou 8. No caso eu vou ganhar 10, tá? Então tá valendo, né? E depois também tem a conversão de carvão que diminui em 30% o tanto de madeira que a gente utiliza para produzir o carvão. Felizmente eu tenho a madeira, tá? Inclusive dá pra ver que o preço da madeira no mercado de transição está subindo muito de espaçagem. E isso é um problema, tá? Porque querendo ou não isso vai acabar levando para uma falta global de madeira e eu imagino que essa falta global de madeira está sendo encabeçada por uma pessoa inclusive a gente vai pegar agora os tanques a esterilização dos troncos de cogumelo e essa pessoa... Ó, o Rancho de Viovelha hum, eu não vou pegar agora não. Não agora. Mas essa falta de madeira deve estar encabeçada por esse cara aqui, ó. Esses árabes, tá? Porque eles não têm madeira. Eles estão no deserto. Inclusive agora está até congelado o deserto deles. Eu fico imaginando como que eles estão conseguindo construir as paradas, né? Porque a madeira é básica para qualquer tipo de construção que a gente está fazendo até então, né? A gente está muito na frente, mano. A gente está com 103 de população, os outros estão com 32, 37. Talvez, sei lá, né? Talvez eu vou aumentar tanto a minha população tão rápido. Eu estou cavando o meu buraco, né? Mas eu espero que não seja isso, não. E galera, querem saber o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa paixão aqui que aumenta em 20% para o resultado do trabalho mais 15% de produtividade na minha fábrica de móveis. Para liberar espaço para a gente já pegar o posto de argila. E por que eu estou fazendo isso? Cara, a gente já pode fazer cerâmica, tá? Na verdade, a gente já pode fazer mais móveis também. Estou precisando. E mais carvão. Só que os móveis e carvão estão ligados à madeira. E, cara, o preço da madeira no mercado global não está subindo à toa, não, tá? Não é só a gente que está passando por problema de falta de madeira. É o mundo. Então, sendo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse posto de argila e vai começar a produzir os oleiros porque a gente já começa a fazer um produto de luxo que não está relacionado à madeira. Daí fica um pouco mais tranquilo da gente fazer essa parada, né? O problema é que ele é obrigatoriamente necessário de estar do lado do Rio, né? Não tem como eu fazer em outro lugar. E outra coisa, dá pra ver claramente que eu estou com muita gente à toa. Tenho 26 pessoas empregadas e 46 pessoas trabalhando de operário. Felizmente, eles estão coletando madeira, né? Desmatando algumas áreas que eu estou precisando e tal. Então, eles não estão totalmente à toa, né? Mas a gente já tem que começar a dar uma olhada nisso daí, né? Porque senão vai virar um problema de um monte de gente nativa que tem que comer e tudo mais. Isso só vai gerar problema maior. Então, vamos colocar o posto de argila aqui, tá? E eu já vou pegar o oleiro e já vou fazer ele aqui embaixo também, ok? Pra gente já conseguir já começar a produzir as cerâmicas. No caso, ele vai ficar juntamente aqui com o resto do meu setor industrial. E aí, a gente já vai pegar aqui o nosso armazenamento, né? E a gente já vai colocar ele aqui atrás mesmo. Inclusive, dá pra colocar até mais um aqui que eu vi. Perfeito. E, inclusive, já vou colocar outro pátio de armazenamento logo aqui do lado. Vocês estão vendo que eu tô tentando aproveitar o máximo de espaço, né? Esse do lado aqui vai ser justamente onde vai ficar a cerâmica. E aqui atrás vai ser onde vai ficar as argilas. E aí, pronto. Agora a gente já deve estar tranquilo nessa questão, né? Eu vou sempre fazer esses complexos industriais, né? Com toda a matéria-prima e é onde eles vão tirar o produto pronto perto, né? Dá pra ver que algumas pessoas aqui, inclusive, já estão começando a passar por problemas de falta de ferramenta. E dá pra ver claramente aqui na nossa fábrica de ferramentas que tá faltando mesmo, tá? Resumindo, tá na hora de fazer mais uma fábrica de ferramentas. Bora lá, velho. Eu tenho condição de comprar uma carta, eu acho? Não, não tenho. Mas eu tenho coringa. E o coringa dá pra gente fazer a compra da fábrica de ferramentas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Maravilha, achei. Se eu construir a nossa indústria de ferramentas aqui, esse cara aqui no canto ele vai ficar pistola, tá vendo? Ele vai ficar um pouco triste. sinceramente, mano... Vai ser o preço do progresso, tá? Ou eu posso pegar esse cara, tirar ele dali e colocar, sei lá, um escritório de migração no lugar. O tamanho é o mesmo das estruturas e eu não sei o tanto que vai ser afetada a felicidade dele aqui, tá? Então, por enquanto, eu vou colocar ele aqui mesmo porque aí eu não preciso de construir nem depósito, já que ele vai ficar do lado de todos os outros depósitos que alimentam a indústria, né? Como madeira, pedra e tudo mais. Tá tudo aqui perto. Então, tá ótimo. E além disso, também dá pra juntar duas estradas de boa, né? A estrada só fica mais larguinha sem muitos problemas. Isso vai ser bom pra usar em decoração e tudo mais. Enfim, vamos esperar então isso aí tudo ficar pronto. Inclusive, eu tô precisando de muita pedra, tá? Já vou pegar aqui um bocado mais de pedra se possível. Mano, tá faltando pedra também. Eu vou precisar de montanha ou alguma coisa do tipo que me dê mais pedra, cara. A árvore tecnológica já ficou pronta. Na verdade, eu fiz tudo. Só preciso de mais uma casa nível 2 pra gente conseguir passar pra próxima era. Se ainda assim, vamos ter... Olha, arqueiro! Tá, primeiro eu vou pegar esse arqueiro aí, tá? É, eu vou fazer isso de uma vez. Mas a falta de ferramentas vai ser um problema, galera. Porque isso vai reduzir muito a produtividade geral aqui da nossa economia, velho. É, isso é um problema. Já pegamos o repor. Vou liberar os arqueiros e eu acho que eu vou ser o primeiro, inclusive, que vai liberar os arqueiros. Inclusive, já dá pra gente... É, eu pensei que já ia aparecer pra gente plantar repolho aqui. Mas não parece que liberou, não, cara. Pra falar bem a verdade. A carta de ação sementes de repolho liberou. Ah! É só usar a carta. Ah, agora não apareceu. Beleza. Tá faltando ainda pedra. Eu vou ter que fazer pedreira mesmo. Não tem jeito. O foda é que eu não tenho montanha aqui perto, né? E tipo, montanha tá muito longe, tá? Tá lá pro norte, talvez. Eu vou ter que fazer uma segunda cidade pra gente conseguir produzir pedra. Pelo menos se eu quiser produzir pedra dentro do meu país, né? Porque a gente tem a opção de importar também, né? Mas enfim, vamos vir aqui então. E, cara, eu já tô vendo que minha produção de comida já tá capenga, tá? A minha produção de ferramenta tá capenga. A produção de carbão tá capenga. A produção de quase tudo já começou a dar sinais de que tá meio ruim, tá? Então eu vou parar de subir minha população. Acabou, tá? Acho que a receita que a gente já tá tendo de imposto aqui já tá boa a gente já consegue se virar com o que a gente tem. Acho que tá bom, né? Vamos vender aqui essa galera aqui. Vamos vender os coros. E já vamos comprar essa província porque aqui vai ser a região do chiqueiro. A gente vai fazer o chiqueirão brabo aqui. Inclusive o chiqueiro dá pra mim fazer inclusive do lado da região residencial, cara. Olha pra você ver. Eu não pensei que a galera não ia se incomodar de ter um chiqueiro do lado de casa, né? Aparentemente eles não se incomodam muito mesmo, não. Enfim, tem muita pedra aqui também nessa região que é bom e com certeza a gente vai ter que fazer um belo estrago aqui no meio ambiente, né? Pra fazer isso daqui. Mas tudo bem. A gente já vai construir o chiqueiro... A gente pode fazer ele mais ou menos aqui assim tá ótimo, tá? Perto das casas. Tem que ser perto das casas porque não dá pra fazer longe, a gente viu. E porque, querendo ou não, quanto mais perto, mais rápido eles chegam no trabalho, mais eficiente é o serviço, né? Então a gente já vai fazer aqui de uma vez. Inclusive, esse porto comercial aqui só no sonho mesmo, por enquanto. Não tem como fazer ele. Nem compensa, na verdade. até porque gosta muito o recurso que eu vou usar pra fazer as outras coisas. E outro motivo da gente estar com uma produção baixa de ferramenta é a falta de pedra. Cara, eu acho que eu vou ter que fazer esse porto mesmo. Não tem jeito. Eu tô falando que eu não ia fazer ele agora, mas eu vou ter que fazer ele mesmo. Aí eu acho que eu vou fazer ele aqui, tá? Nessa parte aqui. Aí a gente já conecta a nossa estradinha aqui. Já tá conectado até. E tá tudo certo, tá? Vou até fazer mais uma aqui. Tá tudo certo. Por quê? Porque eu provavelmente vou ter que começar a importar pedra. Assim como madeira, dependendo, mas a madeira a gente ainda consegue dar um jeito de se virar, né? Mas a pedra, eu só consigo agora, pelo menos durante esse ano, talvez o próximo, tá tranquilo, porque eu acabei de comprar um terreno que tem pedra no chão, né? Então dá pra ver aí, ó. Dá pra tirar um bocado de pedra. Mas depois disso, vai acabar rápido, cara. Isso vai acabar muito rápido. Aí acabou, né? Aí fundeu pra mim. Aí eu vou ter que importar mesmo. Não tem como eu produzir, né? Inclusive o meu objetivo agora é que tem que produzir 500 cerâmicas, negociar 10 mil de valor, que já tá quase, e cheguei 150 de população, que não vai chegar agora, tá? Inclusive a minha população já passou do limite que eu tenho de casa. E isso já é um problema, cara. Eu não tô querendo fazer casa. Na verdade, eu não quero aumentar a minha população. Vou dar uma segurada por enquanto. Assim que a gente tiver quase todo mundo que é operário trabalhando, aí eu penso nisso. Acho melhor. Inclusive, eu já vou comprar mais um terreno. E esse terreno vai ser esse aqui, que é bem mais barato, tá? Ele custa 754, e esse terreno aqui já vai me liberar um espaço muito bom tanto pra fazer mais lenhador, pra produzir mais árvores de forma mais passiva, quanto também mais alguns coletores de fruta, né? Árvore tecnológica e já dá pra gente passar pra Idade Média. Maravilha. Parece que ninguém passou pra Idade Média ainda, né? Pelo que eu tô observando, mano. Eles passaram aqui nível 2 e tal, mas esse nível 2 não me parece ser Idade Média exatamente. Tanto que... Cara, como é que esse cara construiu esses portos? Caralho, olha só como é que ele fez o porto dele. Ficou até legal. Ficou até legal. E ele tá fazendo outra coisa aqui também, ó. Ele tem um chiqueiro aqui, ó. E a produção por estação é de 40 de carne. Caramba, é bastante coisa, cara. Bastante coisa. É, 40 por estação, isso quer dizer que no ano vai dar 160 de carne. Espero que o meu fique pronto logo então, né? Já vai dar uma salvada porque a comida já não tá lá aquelas coisas, né? Enfim, a gente já tem a grana pra comprar aqui o terreno do lado e eu já vou tentar nessa região fazer o seguinte, tá? Deixa eu ver nas cartas aqui o que a gente tem. Eu preciso de dinheiro. Tem o caçador, né? Tem dois caçadores, inclusive. Vou comprar um que seja. Comprar madeira. Comprar madeira com metade do seu tesouro. Seis cada. Não tem dinheiro no tesouro, não vai dar, né? Bem, vamos lá. A banhinha do caçador, a gente já tem uma aqui, a gente já tem uma lá na frente, mas não tem problema porque aqui tem animal pra caralho. Aliás, quantos animais a gente tem aqui pra pegar agora? É... Talvez a gente já não tenha tanto assim, né? Mas dá pra fazer um aqui pra cima, bem lá em cima, isoladão de tudo, cara. E eu acho que vai valer a pena, tá? Então vamos fazer um aqui e já vou pegar as nossas queridas estradas e já conectar na nossa rede de estradas. A gente faz uma trilha pro lado de cá e faz outra trilha pro lado de cá. Perfeito. Logo mais, a gente termina aqui o loteamento, inclusive, das casas. E se eu precisar de construir mais casas, eu vou construir, mas por enquanto eu não vou fazer porque eu não quero que minha poção cresça mais. Eu quero desincentivar o crescimento populacional no momento. Pô, tá triste que a gente não tá fazendo a série do jogo que você curte aqui no canal? Relaxa, que provavelmente eu já devo ter feito ela em live ou estou fazendo, mano. Dá uma olhada no canal Lives do Kratos aí na descrição. É nóis. E galera, olha que as coisas básicas, né? Primeiramente que isso aqui tá muito longe, tá? Eu já tô vendo aqui. Tá falando que o nosso querido caçador que a gente fez ali em cima tá muito longe das casas, então eu vou ter que descer um pouco ele aqui, né? Talvez aqui já dê certo, ó. Aí, deu certo. Então tá de boa. Não vai dar pra fazer até construções que são rurais, vamos dizer assim. Elas precisam de ter alguma casa próxima pra conseguir funcionar. Complica um pouco a situação, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai construir ali, só que dando uma olhada nesse caçador aqui eu vi algumas coisas que é, um, aprimorar a risca de fruta aumenta em 30% a produtividade se houver um coletor de frutas adjacentes. Não acumula. A gente tem. Parece que o jogo já leu minha mente aqui. E a câmara de defumação que usa pedra pra aumentar a produtividade também. Só que nesse caso a pedra eu prefiro usar pra fazer ferramenta e outras coisas que eu tô precisando mais, tá? Inclusive a ferramenta seria interessante pra aumentar a produtividade da madeira ali também, tá? A gente vai fazer aqui então mais um também aqui, ó. Mais um esqui de frutas com a madeira. E vamos fazer também aqui essas armadilhas de pragas no coletor de frutas pra que a gente consiga aumentar também a produção delas, tá? Cara, eu acho que boa parte do segredo pra gente conseguir o sucesso aqui vai ser justamente nesses aprimoramentos. Porque se eu ficar fazendo um milhão de coisas aí eu não acho que isso vai me salvar da penúria não, tá? Vamos fazer aqui mais um naviozinho aqui, tá? Esse navio... Na verdade mais um não. É o primeiro navio não barco de pesca que vai aumentar em 20% a produtividade aqui que inclusive a produtividade do meu navio da alojamento de pesca tem 154 já. E assim que eu tiver condição eu já vou pegar nesse outro. Eu tô com muito pontinho upgrade. Então a gente tem condição de fazer isso, né? E não só isso. Eu já vou pegar e vou colocar pra gente desmatar um bocadinho aqui das árvores não frutíferas. Detalhe, eu já tava dando uma olhada ali embaixo ali, o chiqueiro já ficou pronto inclusive a gente tem que comprar animal. Meu Deus. É, mas a gente tem três animais na verdade, né? É, a gente já tem três ali. Tá bom, já tá funcionando. A gente tá recebendo 302 na nossa renda. Bastante coisa, né? Mas tá todo mundo sem ferramenta. Cara, isso é um problema, cara. Isso é um problema. Mas olha a quantidade de operados que a gente tem, cara. Ainda tá... Nossa, se bem que a quantidade de operados ainda continua uma merda, né? A verdade é que depois que a gente parou de aumentar a minha população olha só como é que ficou a nossa demografia, né? A galera começou a envelhecer, o número de pessoas jovens começou a diminuir, o número de adultos começou a estagnar, né? Tá meio que estagnado ali. Que é a galera... As crianças começaram a ficar velhas, como eles não estão tendo mais filhos, a galera mais velha vai morrendo, não tem quem repor e aí vai acontecendo isso. Mas, no geral, a população tá mantendo aqui em 117, 116, né? Que é justamente a capacidade de casas que a gente tem e é o que eu quero manter por enquanto, tá? Mais do que isso, deve ser problemático. Mas isso aqui é algo que a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu só não vou ficar tão preocupado agora porque a gente tem muita imigração, tá? Tem muito imigrante que chega e tal e aí eles acabam repondo a galera mais velha que tá morrendo, né? Então, a gente consegue manter o número de adultos sem ter tanto filho, né? Mas, eu imagino que se a população crescer muito e esse tipo de cenário acontecer, a gente vai ter um problema demográfico aí, né? Mas, vamos dar outra olhada também que é justamente a questão da renda, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui, a minha receita foi aumentando mesmo depois que a minha população parou de crescer. Isso deve ser porque os adultos pagam impostos enquanto as crianças não. Mas, se a gente for dar uma olhada no lucro, né? A receita seria o total enfim, descontando a despesa. Agora, a renda que seria o lucro mesmo, né? O que tá sobrando grana ela já tá ficando meio estável, né? Porque a despesa aumentou. Então, essa despesa provavelmente aumentou porque a gente tá tendo que fazer mais financiamento de estrutura, né? Mano, a gente tá criando um chiqueiro aqui. Apesar de que o chiqueiro parece que não tem manutenção em si pra falar a verdade, né? Mas, o segundo porto que a gente tá fazendo por exemplo eu te garanto que tem, tá? Não é barato não, é 30 conto. Então, acaba sendo meio complicado. Vou juntar uma grana agora pra treinar uma unidade, tá? A gente pode treinar tanto o arqueiro quanto o warrior. Eu vou treinar um warrior e depois eu treino um arqueiro se der. E eu quero fazer isso porque eu não sei se a gente vai sofrer a ameaça dos nossos vizinhos. A gente tem que lembrar que a gente tá perto de um monte de gente, tá? Inclusive, a gente já tá com a nossa mina de argila funcionando. Na verdade, ela não tá funcionando ainda não, tá construindo. Vai ficar pronto agora mesmo. E o alarejo vai começar a funcionar. Mas esse cara, que é inclusive viking, e esse cara, que é da mesma cultura que a gente, né? Cultura, digamos, ocidental, esses dois aí são ameaças. E digo mais, eu já tô vendo aqui que tem gente vindo pra cá, ó. Cidade neutra, Minor City. Parece que isso aqui é uma cidade independente. Legal! E eu digo mais ainda, idade média, muitos seus edifícios agora podem ser atrasados na nova era, muito bom. Mas olha a quantidade de cidades surgiu, galera. Aqui, são como se fossem cidades-estado, né? Uma porrada, inclusive, perto de mim. Pô, no meio do deserto, saca só. Literalmente, no meio do deserto. Opa, escolho um bônus de era. Deve ser a produtividade das fazendas dentro do raio do celeiro ou minas esgotas 50% mais devagar. Cara, eu não tenho, eu não tenho nem mina, tá ligado? Não tenho nem montanha pra minerar, então vou pegar o agricultor, né? Obviamente. Você desbloqueou uma wild card, pode ser usada pra tentar construir qualquer construção que você desbloqueou. Que é meio uma carta coringa, se for pensar, né? E outro bônus de era, apreciação ao álcool, 15% de produtividade quando produzindo cerveja, vodka, vinho, tequila e mead. Mead, eu acho que seria, sei lá, mano, um tipo de fermentado, não tô ligado. Ou artesanato, que aumenta a produtividade do ferreiro e oleiro em 20%, os dois são bons, cara. Eu já tenho um bônus de 30% passivo na cerveja, que a gente pegou. Vou pegar dessa vez um artesanato, que eu tô precisando de melhorar até mesmo lá na questão da produção de ferramentas, tá? Precisa muito, inclusive, né? E o da hora que parece que o design da cidade, né? Da cidade de estado, ela muda. Aqui no deserto, ela é desse jeito, tem as construçãozinhas de barro e tal. Se a gente vier, sei lá, pro sul aqui, talvez é diferente mesmo. É umas casinhas parecendo de madeira e tal. Legal, né, mano? Olha só os detalhes. Enfim, vamos dar uma olhada na população dos outros caras. Com a 34, é, eles não subiram muito a população, cara. O maior tá sendo esse daqui de 51, ou a gente tem um outro garotão isolado lá do outro lado do planeta, que tá com 51 também. Esse malucão, aqui, ó, Luna. O estado do cara lá vai crescendo, né? Duas fábricas de imóveis e pá. E eu tô vendo que eles têm um estoque central e eles não utilizam o estoque modular. Enfim, eu acho que depois eu vou fazer uma grande reformulação nesse meu distrito industrial, tá, galera? Essa é a verdade. Vou fazer um layout um pouco mais eficiente, né? Principalmente depois que eu tirar isso aqui tudo, tá? Principalmente essas produções aqui de fruta e tal, a gente vai ter mais espaço do lado aqui pra reestruturar a indústria. Aí a gente vai fazer um negócio mais bem trabalhado. Mas parece que o número de pessoas sem ferramenta começou a diminuir, tá? Aí, ó, dá pra ver, né? Acabou de diminuir tudo. Ah, e inclusive, galera, aquela tribo que a gente tinha nessa região fértil aqui virou uma cidade-estado. Ó só. provavelmente eu vou precisar de fazer relações com eles aqui, né? Relações diplomáticas e tal. E pra isso eu preciso do Foreign Relations, que é uma pesquisa que, inclusive, eu não tenho, né? Eu não sei se é ficando upgrade. Deixa eu ver. Não parece. Empire Building, tá? Quando a gente conquista uma cidade. Será que eu vou ter que conquistar essas cidades aí? Boa pergunta, né? Eu vou liberar agora é o celeiro, tá? Inclusive, tem a batata aqui também depois e tem serviço de transporte que os trabalhadores usam carrinho pra transportar recursos pra encher estradas de construção ou limpar os resultados da construção. Cara, legal, tá? E ainda tem esse aqui com mais 50% das casas em volta pra produzir mais ciência. Hum, bastante coisa interessante aqui. Tá. Parece que as coisas agora começaram a mudar bastante. Muita mecânica nova. Legal, mano. Essa era aí abriu muita possibilidade. Inclusive, eles falaram que tem construção que dá pra upar já, né? E dá mesmo. Pra ver claramente aqui que a gente tem condição de upar pro nível 3 a nossa town center aqui, né? Inclusive, também tem como upar até o escritório de migração. Nossa, eu vou ter que fazer um por um essas coisas. Inclusive, eu vou ter que liberar também a produção de tijolo que até agora eu não tenho. Eu tenho a olaria ali, mano, mas essa olaria aí pelo que eu tô observando ela faz só cerâmica mesmo, né? Enfim, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Próximo episódio a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai ter que começar a produzir esse tijolo aí porque agora eu acho que ele vai começar a substituir a madeira. Talvez a madeira agora vai começar a perder um pouco da sua importância. Felizmente, porque isso não vai ser ruim pra mim, isso vai ser bom. Inclusive, a gente tá nesse exato momento no inverno, só que eu tenho bastante madeira sobrando, então acho que dá pra tancar. mas a gente já tá com problemas na questão da produção de comida porque é muita gente comendo e a produção caiu porque a gente tá sem ferramenta, pelo menos tá com gargalo e é bem provável que a gente vai ter que dar um jeito de conseguir essas ferramentas, cara. Eu até consigo, na verdade, comprar aqui um pouco de ferramenta, né? Só que é caro pra caralho, mano. Comprar um stack de 60 ferramentas é 2 mil. Não dá, né? Talvez dá pra mim vender uns coros. Dá pra vender uns corinho aqui. Comprar 40 ferramentas. Acho que já dá uma ajudada, né? Pelo menos por enquanto. Mas é isso. Vou ser aí esse vídeo aqui. Então, se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de seu like se inscrever no canal para os seus amigos que saem demais. Próximo episódio, inclusive, tem até o outro corte aqui. Como eu disse, a gente vai tentar upar e começar a fazer os tijolos aí. E também a cerveja, que até agora eu não fiz. E eu acho que a gente tem condição, né? Muito empregado aqui sobrando pra fazer essa parada. Vamos desembolar essa economia, tirar emprego porque eu tô precisando. Muita gente fazendo nada fica complicado, né? Foi. que eu tô aqui. E aí,